Então, minha gente do canal Segredos do Agreste, que Deus esteja na presença de cada um de vocês que visualiza esse vídeo. Passo pra vocês aqui, do box Rita Plus, o nome já fala, né minha gente? Rita Plus. Então, ó, passo aqui esses vestidinhos, é canelado, olha os detalhezinhos aqui da manga, ele é soltinho, ele é plus. A R$35,00, olha cada um lindo, todo soltinho, aqui é saia Três Marias, como vocês estão vendo. E tem também ele, longo, pra R$45,00, tem também pra R$22,00, como vocês podem estar aí visualizando, o rádio está bastante alto, mas eu sei que vocês estão ouvindo bem o que eu estou passando pra vocês. Temos aqui, ó, R$45,00 esse macaquinho. Estamos em época de usar as cores Zebra, Animal Print, não é minha gente? Porque a época do inverno pede essas cores que vocês estão visualizando. Como eu já falei, as cores estão excelentes, o tamanho aqui é plus, é GG. Os bores são R$22,00, e aqui tem vários modelos, tem macaquinho, tipo esse aqui, ó, com um cintozinho pra regular a tua cintura, ou a cintura do teu cliente, tem bolsinho, é meia coxa, e tem também com juntinho. Estão aqui observando, shortinho, e o bório, ó, de manguinha, as peças maravilhosas. Peças lindas, que tem variedade de cores. Então é isso, minha gente. Passei pra vocês, pra que vocês possam estar aí fazendo o pedido de vocês, e abastecendo as lojas de vocês, física ou online. Que Deus abençoe a vida de vocês, se acharam esse vídeo interessante, dê um like, se inscrevam no canal, e divulguem, pra que outras pessoas possam estar fazendo igual a vocês, comprando aqui em Santa Cruz, do Capiparibe, no Moda Center. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.